Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A bola é passante 10, ele vai até lá. Lucas, Lucas, olha! É muito mal, Lucas! Batista, saura! Allez, Loric, em vez de ir! Allez, out! Obrigado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim, vamos lá! Luz, Luz! Luz, esse é só um sonido! Você tem que me fazer com um golfe, por favor. Temos que mais. Você tem que te abraçoe. Um jogo que você quer... Um jogo de batido! Temos que mais! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado por assistir!